Oi, Kuki. Da última vez que ele foi pra praia, ele ficou solteiro. Foi na praia, Mike? Que ele ficou solteiro? Não, não foi. Foi um pouco depois disso. Ah, mas a merda deu na praia. Não, também não. Eu fiz, você veio de lá. Eu tentei consertar na praia. Ah, você tentou consertar na praia. Isso. Ah, entendi. Bem lembrado, eu faltando na cracolândia, que o Mike nasceu na praia. É, isso. Eu nasci no braço, eu nasci na praia. Mas você foi encomendado. Foi concebido lá, você saiu das ovos do papai de lá. De lá, Mike, bem lembrado, Faustão, bem lembrado. Ai, então vocês são nojentos, credo. Ô, Mike, então você... Parece que nunca lambeu uma ova. Então você traiu a Duda, né? Nunca trai ninguém. Foi isso. Descobrimos. Eu não pegava um avião. Descobrimos por quê. Mas não foi isso. Eu nunca trai ninguém. E aqueles negócios lá que você seguia das ruivas, das japonesas... Eu sigo ainda. Ah, isso aí é traição, bicho. Traição? Cala a boca, cara. É que minha mulher tá separando de mim por causa disso também? Sábado não, bicho. Tem que sair de casa já. Não tem mais bosta. Nossa, que bosta. Sábado você tem que ir embora? Tem, bicho. Porra, é sério, Dígui. Ela falou até sábado você e suas pornografias... Mano, ela falou assim, eu não vejo a hora de chegar sábado. Nossa. Olha como eu vou passar o final do ano. Natal eu nem comemorei. Eu fui dormir, pra você ter ideia. Nossa, e ela ficou comemorando? Pô, ela não vejo a hora de ir embora. Ah, mas ela... Ela já deve tá com outro touro já e eu tô aqui tomando gaia. Não, no caso, o touro seria você, Faustão. Não, touro é ele também, que eu também passava a língua nela. Ah, tá bom. Nossa. Olha a delicadeza do... Ah, tá bom.